Saudações, queridos, mais uma vez, nós amorosamente, oferecemos orientação a fim de auxiliar sua jornada expansiva neste momento de tanta agitação e mudança, a jornada evolutiva não tem fim, mas simplesmente continua a se desdobrar em outras dimensões à medida que novos níveis de consciência são alcançados, pois todo indivíduo é expressão de uma realidade infinita, a consciência que se desdobra nunca atinge um ponto de conclusão, mas, ao invés disso, continuará a se expandir infinitamente, as ideias divinas são simples, elas não têm princípio, nem fim e constituem a substância da qual todas as coisas são formadas porque você não pode fazer algo do nada, Essas ideias divinas, energia da criação, são entendidas de acordo com o nível de consciência do observador, algumas tradições religiosas ensinam que o mundo é uma ilusão, mas o mundo não é uma ilusão, Gaia é um universo espiritual puro habitado por filhos de Deus, são apenas interpretações e criações não conscientes do todo, e que partem de uma mente humana condicionada que acabam criando esta percepção, Tudo o que está inserido no sistema de crenças tridimensionais, isto é, muito do que você veio a conhecer e acreditar como realidade, representa apenas uma ínfima ponta de um vasto iceberg de realidade que aguarda reconhecimento, Sempre haverá mais, novas e excitantes realidades para explorar, permitir-se evoluir além do sistema de crenças da terceira dimensão é uma jornada excitante e interminável, Que em você agora está apenas começando a entender como tal, a vida é uma aventura contínua em todas as dimensões, Mas aquelas que ainda não são capazes de compreender isso, continuam a manter as ilusões do sentido material na crença de que a espiritualidade não é real ou relevante, E ainda é impraticável e que não vale a pena ser seguida, a crença comum de que você tem apenas uma vida para viver e portanto, Deve fazer tudo o que acha que satisfará seus desejos pessoais, independentemente de suas ramificações para os outros, Fez com que muitas pessoas permanecessem presas na energia de separação muito tempo depois que elas já estavam prontas para ir além, Viver a falsa sensação de realidade além do ponto de prontidão, preparado para mais, Serve apenas para criar e armazenar a energia das lições de vida que eventualmente poderão se manifestar, talvez em outra vida, Há muito o que falar, pois o mundo está à beira de muitas revelações novas e empolgantes, A movimentação no mundo parece estar puxando a humanidade para o passado, Mas na realidade está fazendo as pessoas despertarem para o fato de que muito bom e ruim, Do que sempre aceitaram como sendo o jeito que as coisas são, Nunca teve o poder ou a verdade que eles pensaram que tinha, À medida que mais e mais almas percebem que existe apenas um poder, E que esse poder já está presente em sua plenitude dentro delas, Elas perdem aquele impulso de procurar Deus no externo através de todos os tipos de ferramentas, Métodos e rituais, O estado consciente, vive sem esforço, Manifestando-se como a possibilidade de descansar em silêncio, Independentemente das aparências externas, Através da percepção do poder comum a todas as coisas à fonte, Não existe mais um anseio por suplicar, implorar, buscar, temer e pedir para algum conceito de Deus, Externo, feito à imagem e semelhança do homem, Elas não mais se perguntam, Como Deus pôde permitir isso e não existe mais a necessidade de orar de acordo com antigos conceitos de oração, Mas há uma contínua escuta interior e diálogo, Percepção, Com a realidade divina já presente em seu interior, Não tenham medo, queridos, Pois a cada dia a energia do planeta está se movendo para ser cada vez mais energia de luz E isto não pode mais ser parado deste ponto em diante, Independentemente de como aqueles que resistem possam tentar, Você está agora testemunhando isso nas ações das almas jovens e altamente evoluídas que estão em busca de mudanças, É um momento poderoso, mesmo para aqueles que não têm ideia ou mesmo interesse na ascensão de Gaia e da humanidade, Todos vocês escolheram estar aqui nestes tempos e ajudar de alguma forma, nunca se esqueçam disso, Muitas vezes, em sua jornada, encontram-se recebendo influência de diferentes direções, Mas isso é como a ponta de uma flecha que vibra em direção ao alvo depois de lançada, Vocês são os mostradores do caminho, a ponta da flecha, não desanime, Acreditando que seus esforços são insuficientes, não importa o quão possa parecer insignificante em alguma visão de mundo, Cada gota de luz que você adiciona ao todo é extremamente significativa, A crença tridimensional no mundo foi de que as coisas precisam ser consertadas, Fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, Agora você está pronto para viver, se mover e ter a percepção de que tudo já é perfeito porque é tudo o que existe, Essa percepção é a energia da luz que você está adicionando à consciência coletiva e isso é o que constitui o trabalho da luz, Você pode acreditar que não está fazendo nada importante, Mas sua luz é a luz que está mudando a consciência do planeta, Queremos falar sobre o tema consciência, Muitos ainda acreditam que o conhecimento intelectual de alguma verdade automaticamente produz sua reprodução em sua experiência, E, então, para sua decepção e confusão, descobrem que as questões preocupantes de suas vidas não melhoram ou não mudam de acordo com suas expectativas, Os problemas geralmente aumentam no começo para aqueles que buscam a verdade, Porque a luz para a qual eles estão se abrindo está expondo as questões há muito, Suprimidas que precisam ser compreendidas, Acontece também porque estes mestres queridos estão agora doando muita energia e atenção para a mesma coisa ou coisas que eles esperavam se livrar através da descoberta da verdade, O conhecimento intelectual de alguma verdade é apenas o passo inicial para reconhecer um determinado estado de consciência o qual pode ir a manifestar-se exteriormente na matéria, Seu estado de consciência é a substância da qual a mente atrai e manifesta, A consciência rege como uma pessoa vive e se expressa em todos os aspectos da vida na forma humana, A mente é simplesmente o canal que conduz ao estado de consciência de um indivíduo, Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir pela primeira vez, Pensou em cada passo e os praticou separadamente, Este foi o conhecimento intelectual, nível mental, de como dirigir, Com o tempo e a prática, você não precisava mais pensar nos passos, Eles se tornaram automáticos, seu estado de consciência, Outro bom exemplo é a honestidade, Neste ponto, você não pensa se deve ou não ser honesto, Porque a honestidade é a sua consciência, Mas há alguns que lutam com o conceito de honestidade porque ainda é um conceito mental para eles, Eles não pensam e fazem o que querem, Ou discutem com eles mesmos sobre devo ou não devo, A honestidade, que é uma faceta da unidade, Talvez ainda não tenha se tornado seu estado de consciência, É difícil para os indivíduos se interessarem em integrar as ideias que voam no rosto em seu sistema de crenças, Muitos que estão espiritualmente prontos, Mas resistem à mudança, Devem experimentar eventos desagradáveis, Mas necessários, Que os farão a pelo menos abrir um pouco a compreensão de que existe um quadro maior do que o que eles aceitaram, Muitos na Terra estão agora experimentando essas lições de vida, É assim que a evolução funciona até que uma pessoa atinja aquele nível em que as chamadas do despertar não são mais necessárias, A maioria de vocês está lá agora, A consciência não é a mente, A mente é uma avenida de consciência que serve para refletir seu estado de consciência atual, Pense na consciência como um corpo massivo e infinito de toda a realidade, E a mente como uma porta que se abre para esse corpo infinito de tudo o que existe, Alguns, Agora têm apenas uma porta muito pequena com a qual percebem, E assim suas mentes só são capazes de ver uma pequena porção do que é real, E eles baseiam suas vidas e crenças nesta espiada na realidade, Outros desenvolveram para si mesmos uma enorme porta que lhes permite basear suas vidas mais plenamente na realidade, No entanto, Existem alguns que não têm nenhuma porta, E que simplesmente vivem e respiram dentro da realidade onipresente em todos os momentos, A plenitude de seu estado de consciência atingido não depende mais da mente para traduzir para eles, Permitindo que eles sejam simplesmente a fonte em todos os momentos, Os mestres, Experiências de vida servem para construir a porta para cada um, Em um ponto de prontidão determinado pelo eu superior, Uma pessoa é atraída a abrir a porta, E isso geralmente parece apenas uma rachadura no começo, Não importa quão grande ou pequena seja a porta, A abertura dela até mesmo uma rachadura permitirá que alguma luz flua para dentro E penetre na mente onde a mente possa acessá-la, Gerando um novo capítulo na jornada de alguém, Todos, Sem exceções, Têm a totalidade deste corpo vivo e pulsante da fonte, Deus, Totalmente presente dentro deles, Mas aqueles que ainda não estão conscientes desta verdade simplesmente não a acessam, É como ter uma conta bancária secreta da qual você não sabe nada, A conta pode conter milhões, Mas você não pode fazer nada até que você saiba e possa acessá-la, A ignorância inerente ao sistema de crença tridimensional acredita que a mente humana é a fonte última de sabedoria e verdade, Não percebendo que uma mente condicionada por conceitos e crenças falsas só pode acessar o que está flutuando dentro desse sistema de crenças impessoais, Até que se alcance a capacidade de acessar a fonte criativa de todas as ideias já presentes dentro deles, Eles permanecem presos em conceitos tridimensionais, Em algum momento, todos devem criar e abrir suas portas simplesmente porque é a realidade e não podem ser ignorados da existência, O universo pacientemente e carinhosamente aguarda o reconhecimento de cada pessoa simplesmente porque ela é, Sempre foi e não tem necessidade de reconhecimento de ninguém para ser o que já é, O universo, no entanto, os indivíduos precisam do reconhecimento do universo como a essência de seu eu real, A única fonte de tudo o que eles buscaram, Integridade, plenitude, abundância, sabedoria, etc. É especialmente amor, a cola que mantém tudo conectado, nós somos o grupo arcturiano.